A doido dos dedos já, mano? Eu não mando a Lívia. Eu tava tendo com força, gente. Jebe, direto. Jebe, direto. Jebe, direto e cruza. Jebe, direto e cruza. Quando você acertar se der com força. Sai. Aí. Direto. O saco da Lívia. Jebe, cruza. Direto e cruza. Jebe, cruza, direto. Isso. Sai. Jebe. Jebe, jebe, direto. Imagina se vai sem reforço. Vamos, Belinha. Jebe, direto. De novo. Jebe, direto e cruza. Pega ela, Belinha. Ai. Jebe, direto e cruza, direto. Não, ativista, vai. De novo. Aê. Pêndulo. Direto. Jebe, direto e cruza, direto e pêndulo e direto. Pêndulo. Tem o ar, né? Pô, no vídeo. Vamos. Não tava, né? Tá vendo só as pernas. Jebe. 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 Jebe, direto. Se você for pensar que tá eu, já tá, já tá. Jebe, direto e cruza. Jebe, direto e cruza. É merda. Jebe, direto e cruza. Ó. De novo. Pêndulo. Certinho, velho. Direto. Pêndulo. 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 Direto. Direto e cruza. Ó. Direto e cruza. Direto e cruza direto. Aqui, ó. De novo. Pêndulo. Sai. Olha aqui. Jebe. Pêndulo. Jebe. Jebe. Jebe, direto. Jebe, direto. Jebe, direto e pêndulo. E direto. E cruza. Ó aqui, ó. Jebe, direto e pêndulo. Viu? Depois quer ir pra parte. Deve, direto e pêndulo, cruza e direto. Viu? Viu? Mas aqui já tá rando no rosto. Não. Cruza. Já tá rando no rosto. Cruza. Cruza aqui, direto. Estão viajando? Deve. Deve. Deve, direto. Deve, direto. Deve, direto e cruza. Deve, direto e cruza. Mais rápido. Mais rápido. Boa. Boa. Caralho. Deve, direto e cruza. Boa, dá. Mais rápido. Isso. Aí.